Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Boas noites família Eita farra, ontem foi boa Tô aqui ó, na água Merecia, fui comemorar O sucesso do DVD Falar em DVD Agora sim, que eu tô mais calmo e de boa em casa Eu venho aqui agradecer e dizer Aqui em São Paulo A cada canção, a cada detalhe daquela noite, 15 de agosto Eu me sentia mais Tinha mais convicção e certeza que de fato Eu escolhi a cidade certa pra gravar meu DVD Como eu falei no palco, eu nunca me senti tão amado Vocês foram incríveis Vocês esgotaram os ingressos Vocês receberam a mim e toda a minha equipe O projeto Levada do Gigante de forma grandiosíssima E respeitosa demais E eu tenho que falar aqui O quão eu sou grato a cada um de vocês que foram lá nos prestigiar Os fãs, os amigos, milhares, gente do Brasil inteiro Contratantes, parceiros Muito obrigado a cada um de vocês Muito obrigado mesmo Família Fratelo Itapuã Muito obrigado Eita zorra Tamo junto Família Fratelo Itapuã Tamo junto Tchau 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 Tchau